Belém, Lisboa. Belém abriga monumentos icônicos, como o Mosteiro dos Jerônimos e a Torre de Belém, ambos patrimônios da humanidade. A região é um ponto de encontro entre o passado e o presente, com museus modernos e espaços verdes ao longo do rio Tejo. É um destino imperdível para quem deseja explorar a essência de Portugal. Eu sou Luiz Figueiredo e é uma alegria saber que você viaja comigo pelo canal Luiz Figueiredo Viagens. Inscreva-se no canal e embarque comigo em sete passeios na região de Belém. Este é o Mosteiro dos Jerônimos, uma obra-prima da arquitetura manuelina. O Mosteiro é um importante símbolo da Era dos Descobrimentos e da riqueza cultural de Portugal. No Mosteiro dos Jerônimos estão enterrados alguns dos mais importantes personagens da história de Portugal. Luiz de Camões, o famoso poeta, autor de Os Lusíadas, obra-prima da literatura portuguesa. Vasco da Gama, o explorador que descobriu a rota marítima para a Índia. Infante Dom Henrique, conhecido como Príncipe Navegador, ele foi um dos responsáveis pelo início da Era dos Descobrimentos. Padrão dos Descobrimentos O Padrão dos Descobrimentos é um monumento que homenageia a Era das Grandes Navegações Portuguesas. Inaugurado em 1960, celebra os 500 anos da morte do infante Dom Henrique, um dos principais impulsionadores dos descobrimentos. A estrutura, em formato de caravela, possui figuras esculpidas de navegadores, cartógrafos, reis e missionários, simbolizando o papel de Portugal na exploração marítima. Torre de Belém A Torre de Belém, símbolo do poder marítimo português, foi construída no século XVI e serviu como fortificação e farol, uma parada imperdível à beira do Rio Tejo. Museu dos Coxes Inaugurado em 1905, o museu abriga uma impressionante coleção de carruagens históricas, que refletem a evolução dos transportes e a opulência da nobreza portuguesa ao longo dos séculos. O museu possui carruagens reais, carrinhos de gala e coxas de cerimônia, datando dos séculos XII ao XIX. O edifício que abriga o museu é uma obra arquitetônica moderna, onde a luz natural, que entra pelas grandes janelas, destaca as carruagens e proporciona uma experiência visual incrível. Muitas das carruagens foram usadas pela família real e nobres, oferecendo um vislumbre do estilo de vida dos shows da época. Visitar o Museu dos Coxes é uma oportunidade de mergulhar na história de Portugal e apreciar a beleza e a complexidade das carruagens que um dia desfilaram nas ruas de Lisboa. Visitar o Museu dos Coxes é uma oportunidade de mergulhar na história das carruagens que um dia desfilaram nas ruas de Lisboa. O Palácio Nacional da Ajuda é um magnífico exemplo de Palácio Neoclássico e foi a residência da família real portuguesa. Museu dos Coxes é uma oportunidade de mergulhar na história das carruagens que um dia desfilaram nas ruas de Lisboa. O Museu é indicado a preservação e exibição das joias da coroa portuguesa e outros tesouros históricos. O Museu abriga uma impressionante coleção de peças de valor inestimável, como coroas, cetros, insígnias reais, moedas raras e obras de arte preciosas. O acervo reflete a opulência e o poder das monarquias portuguesas ao longo dos séculos, oferecendo aos visitantes uma imersão na história e na riqueza do patrimônio real de Portugal. Se você ama explorar novos destinos, descobrir curiosidades e receber dicas de viagem, inscreva-se agora no canal Luiz Figueiredo Viagens. Este é o espaço perfeito para quem, assim como eu, é apaixonado por viajar e se encantar com o mundo. Neste vídeo, mostrei seis passeios por Belém, mas o sétimo passeio, que é imperdível, está na descrição. Leia a descrição, descubra este sétimo passeio e aproveite os benefícios em ingressos, atrações, seguro viagem e muito mais. Até a próxima viagem!